Fala, galera! O assunto agora é o 8, assunto 8 aí da nossa apostila, que fala sobre bastante coisa teórica, razão, proporção, regra de três simples e composta, fala também das grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais, da divisão de um número, divisão em partes diretamente proporcional e inversamente proporcional, enfim, muita coisa para a gente conversar agora. Eu preparei aqueles slides, né? Vou compartilhar minha tela com vocês e vamos começar. Primeiro tópico é a razão, né? Fala de razão para a gente iniciar esse assunto. E toda razão é uma divisão. Costumo bater muito nessa tecla, é a parte mais importante aí que você não pode esquecer nunca. Falei em razão, automaticamente falei em divisão. A razão entre duas grandezas é o quociente entre elas, né? E a quociente é o resultado da divisão. Beleza! Em geral, dado dois números reais A e B, com B diferente de zero, porque o B é o que fica no denominador, lembrei, o denominador nunca pode ser zero, porque não existe divisão por zero, ou A dividido por B para indicar a razão entre dois números A e B, respectivamente. Galera, é importantíssimo isso aqui, tá? Razão entre A e B. O A eu chamo de antecedente e o B eu chamo de consequente, tá? É igual quando eu falo de fração. Na verdade, toda razão é uma fração, né? Que é uma divisão. Só que quando eu especifico a palavra fração, o número que fica na parte superior é chamado de numerador e o que fica na parte inferior é chamado de denominador. No caso da razão, o A nós chamamos de antecedente e o B nós chamamos de consequente. A é o que tá na parte superior e o B tá sendo representado aí pela parte inferior. Vamos lá! A palavra razão vem do latim e significa divisão, como eu já disse a vocês. Utilizamos o conceito de razão em diversas situações, como no exemplo. Dos 1.200 inscritos no concurso, passaram 240. A razão dos candidatos aprovados nesse concurso. Então, beleza, galera. Ele quer a razão dos candidatos aprovados. Você para nesse concurso, então ele quer o total dos inscritos nesse concurso, o geral desse concurso. Se primeiro ele falou dos candidatos aprovados pra depois ele falar no concurso, Então, na parte superior, que é o antecedente, fica o 240 e na inferior, que é o consequente, fica o total de inscritos, que é o que compete o meu concurso inteiro, fica os 1.200. Simplificando, porque toda razão, assim como toda fração, se puder simplificar, eu tenho que simplificar, eu obtenho aí 1 sobre 5, né? Ou 1 está para 5, que é a leitura correta na razão, tá bom? O que significa isso? Que a cada 5 candidatos inscritos, apenas 1 foi aprovado. Porque na parte de cima fica quem foi aprovado, né? E na parte de baixo, que é o consequente, é o total de inscritos. Se eu tenho 1 em cima e 5 embaixo, é porque passaram 1 candidato a cada 5 candidatos inscritos, né? A cada grupinho de 5 candidatos que eu tenho inscritos, apenas 1 foi aprovado. Mais 5 candidatos em outro grupinho, 1 foi aprovado. Mas desses 1.200, né? Fazendo grupinhos de 5, em cada grupinho de 5, 1 apenas foi aprovado, tá bom? Razões inversas, o que significa isso? Galera, lembra quando a gente aprendeu divisão de infração? Que a gente falava assim, ó, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O que é inverter a segunda? Se, por exemplo, eu tenho uma fração 4 quintos, eu invertendo isso aí ficaria 5 quartos. O que é inverter? É trocar o numerador pelo denominador. No caso da razão, o numerador eu chamo de antecedente. E o denominador eu chamo de consequente. Então, se eu quero falar de uma razão inversa, é quando eu troco o consequente pelo antecedente, ou vice-versa, tá? Qual é a característica principal das razões inversas? É que o produto delas sempre dá 1. Por quê, professora? Repara aqui no exemplo, ó, que eu acabei de falar. 4 está para 5 e 5 está para 4. São razões inversas, por quê? O consequente de uma virou antecedente de outra e o antecedente de uma virou consequente de outra. Beleza. Se você faz o produto dessas duas, o que é produto? Multiplicação. Se você multiplica essas duas, vai dar 20 sobre 20, que é a mesma coisa que 1. Beleza? Então, todas as razões que se dizem inversas, é quando o produto delas dá 1, né? Porque quando você inverte o antecedente pelo consequente, o resultado final, sempre simplificado, vai dar 1. Então, podemos afirmar que 4 está para 5 e 5 está para 4. São razões inversas. Razões equivalentes, o que é isso? É igual os em fração equivalente. Como é que eu acho uma fração equivalente? Ou, como é que eu acho uma razão equivalente? Multiplicando ou dividindo os termos dessa razão por o mesmo número racional. Desde que seja diferente de zero, porque não existe divisão por zero. Beleza? Repara nesse caso aqui, ó. 5 está para 6. Se eu multiplicar os meus dois termos, tanto de cima quanto de baixo, por 2, eu vou obter uma razão equivalente. Se eu dividir por 2, eu também obtenho uma razão equivalente. Agora, para ser razão equivalente, eu tenho que multiplicar ou dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Tá bom? Essa aqui também eu fiz a mesma coisa, né? 15 está para 35. Eu verifiquei que tanto 15 quanto 35 são números divisíveis por 3, né? Lembra do critério de divisibilidade na aula anterior? O que é um número divisível por 3? É quando a soma dos algarismos dá um número divisível por 3. Então, tanto 15 quanto 35 é divisível por 3. Dividi, simplifiquei e aí achei uma razão equivalente. Razão equivalente é quando eu simplifico a razão, eu acho uma razão equivalente, que é uma razão igual, semelhante. Ou quando eu multiplico. Tanto multiplicando quanto dividindo, você acha razões equivalentes. Agora, galera, aqui eu coloquei algumas razões especiais. Isso aí é conteúdo de sétimo ano, talvez vocês já tenham esquecido. Eu coloquei aqui as principais, tá bom? Então, no seu livro, pode até ser que tenha um pouco mais do que isso, mas acho que você vai ver sempre, né? Na maioria dos casos, sempre não. Mas na maioria dos casos em problemas, são essas três aqui. Escala, velocidade média e densidade demográfica. Por que elas são consideradas razões? Porque todas elas falam de fração e fração é uma divisão, tá? E por que elas são especiais? Porque você tem que decorar a ordem. Geralmente, a coisa mais importante da razão é que você tem que obedecer a ordem. Se eu falar, por exemplo, qual é a razão da minha idade para a idade da minha mãe, quando eu for montar a razão, primeiro no antecedente tem que vir a minha idade e no consequente tem que vir a idade da minha mãe. Então, eu tenho que obedecer a ordem que foi dada no enunciado. Se eu falei da minha idade primeiro, o antecedente é o meu número, a minha idade. E se depois eu falei da idade da minha mãe, o consequente é a idade dela, tá? Nesse caso, o enunciado não vai te dizer a ordem. Você vai ter que lembrar que toda vez que eu falo de escala, primeiro é a distância do desenho sobre, né, dividido pela distância na vida real. Velocidade média, o antecedente é a distância e o consequente é o tempo. Densidade demográfica, o antecedente é o número de habitantes e o consequente é a área daquele território, tá bom? Então, decorem, né, tem que saber quando eu falo de escala, quando eu falo de velocidade média ou quando eu falo de densidade demográfica. Os três casos são razões, razões especiais, você tem que lembrar a ordem, tá? E são razões que aparecem muito aí em situações de problemas envolvendo outras disciplinas, tá bom? Então, são especiais também por isso. Proporção, o que é uma proporção? Proporção é uma igualdade entre duas razões, tá? Todas as vezes que nós temos razões equivalentes, elas formam uma proporção. Repara no caso que eu coloquei ali, ó, 2 está para 5, assim como 4 está para 3. Lembrando que esse igual aqui, ó, nós lemos da seguinte maneira. 2 está para 5 e aí quando chega na vez do igual, eu leio assim como 4 está para 10. Aí eu leio a próxima razão, tá bom? Por que elas são iguais? Porque se você simplificar o 4 décimos, né, se você simplificar o 4 está para 10, você vai obter 2 quintos. 2 está para 5, tá? Então, sempre que você verificar que existe uma fração que dê para simplificar, você simplifica ela e aí você verifica se elas são iguais ou não. Se elas forem iguais, elas são, elas formam uma proporção. O que é uma proporção? É uma igualdade entre duas razões. Todas as vezes que eu tenho razões iguais, que simplificadas, elas geram, resultam no mesmo valor, elas formam uma proporção, tá? O primeiro e o último termo são chamados de extremos. Então, o 2 é o extremo e o 10 é o extremo, nesse caso. O 5 e o 4 são chamados de meio da proporção, tá? Então, é muito importante que vocês saibam isso aí. O 2 e o 10, que são, o 2 é o primeiro termo e o 10 é o último, são chamados de extremos, né? E o 4 e o 5, meios. O último termo de uma proporção, chamamos de quarta proporcional. Nesse caso, qual seria a quarta proporcional? Seria o 10, tá bom? O 10, como é o último termo, nós chamamos de quarta proporcional. Outra coisa interessante aí da gente falar. Quando o segundo e o terceiro termo são iguais, chamamos de proporção contínua, tá bom? O segundo termo seria o 5 e o terceiro termo seria o 4. Quando eles representarem o mesmo valor, significa uma proporção contínua, tá? Então, prestem atenção nesses nomes. Quarta proporcional e proporção contínua. Pode ser que esses nomes apareçam em algum problema e aí você vai ficar perdido. Cara, o que é isso, né? Nunca ouviu falar disso. Quarta proporcional é o último termo, né? Que nesse caso aqui está ocupando o lugar do 10. E proporção contínua é quando o segundo termo que está ocupando o lugar do 5 e o terceiro termo que está ocupando o lugar do 4 são termos iguais, tá? Bom, propriedade fundamental da proporção. Galera, essa propriedade aí de fundamental, né? O próprio nome já traz essa proposta e ela é muito importante. Basicamente, 85, 90% dos exercícios de proporção saem através dessa propriedade, tá? O que diz a propriedade fundamental da proporção? É que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Costumo dizer em sala de aula, pensou em Jesus, multiplica em cruz. Então, quando você multiplica cruzado, o que você obtém, né? Os resultados que você obtém nessa multiplicação cruzada são valores iguais. E aí a ideia do pensar em Jesus multiplicar em cruz é porque Jesus tratava todo mundo igual. Então, quando multiplica cruzado, claro que uma cruz é assim, mas a ideia, né? É literalmente fazer essa objeção. E aí quando você pensa em multiplicar cruzado, os valores são iguais. Formalmente dizendo, nós temos que numa proporção, né? A, B, C, D. Primeiro A, depois o B, depois o C, depois o D. Montando essa proporção, nós temos que o produto dos extremos, como tá aí no final, é igual ao produto dos meios. Então, quando você multiplicar cruzado, o que você obtém de um lado é igual ao que você obtém do outro lado. Tá bom? E aí, galera? No caso das proporções, das propriedades, né? Das proporções, eu coloquei aqui uma delas e que a gente vai construir juntos a outra propriedade que vem dessa mesma ideia, também dessa mesma base e que é uma das que a gente mais usa também, além da propriedade fundamental, né? Pra mim são as duas mais importantes. Existem outras, mas basicamente tudo deriva disso aí, tá bom? Então, vamos lá. O que que diz essa propriedade? Que em uma proporção, a diferença dos antecedentes está para a diferença dos consequentes. A mesma coisa acontece com a soma. Essa propriedade serve tanto pra diferença quanto pra soma. Então, fica ligado que dá pra você somar todos os antecedentes e isso ainda se manter uma proporção e os consequentes também. Assim como dá pra você subtrair os antecedentes e os consequentes e isso ainda ser mantido, né? A proporção, tá? Então, aqui eu preciso que vocês façam uma anotação, né? Quando eu disse pra vocês que a gente ia construir juntos, seria da diferença. E aqui também, ó, a diferença, ela também entra aqui, soma, e a gente vai ver isso no próximo slide. E aqui também, soma, tá? Então, isso funciona tanto pra diferença quanto pra soma dos antecedentes e dos consequentes. Ele me deu essa proporção aqui. Se eu somar os antecedentes, né? O que é antecedente? É a parte de cima. E também somar os consequentes, eu mantenho a minha proporção. Olha bem. De que maneira que isso funciona? Vamos verificar aqui. Deixa eu abrir o outro slide. Vamos lá, então. Eu peguei os dois antecedentes aqui, né? Que é o A e o B, subtraí eles, como ele tava dizendo aqui, fazendo a diferença. Peguei os dois consequentes, que é o 5 e o 7, e subtraí também. Então, o que que acontece? A menos B, eu já sei que vai dar menos 24, porque é o que ele falou aqui no enunciado. Por isso que, nesse caso, eu usei a subtração. Se ele tivesse falado A mais B, eu usaria o quê? A soma dos antecedentes e a soma dos consequentes. Aí tudo depende do que você quer. E aí eu obtive, no lugar do A menos B, eu botei o menos 24, que é o resultado que eu obtive aqui. E 5 menos 7, eu botei menos 2, que é o resultado. Aqui dá pra calcular de boa, né? Porque você sabe que é 5 e L menos 7, dá pra fazer o resultado. E aí, galera? Isso aí continua mantendo uma proporção, tanto com essa razão, quanto com essa razão aqui. Você pode escolher uma das duas. Primeiro, pra descobrir o valor de A, a gente vai ignorar o B sobre 7, né? E vai usar só o A, está para 5. Esquece, por enquanto, o B está para 7. E aí, vamos lá. Vai ficar menos 24 sobre menos 2, está para menos 2, assim como o A está para 5. Aqui, a gente vai aplicar a propriedade fundamental, que diz o quê? Produto dos extremos é igual ao produto dos meios. É só multiplicar cruzado. E aí, você vai multiplicar cruzado. O que você vai encontrar? A igual a 60. Eu vou fazer aqui no meu quadro, que eu acho que isso ajuda aí também vocês. Menos 24 sobre menos 2 é igual a sobre 5. Vamos lá. Deixa eu trazer aqui agora vocês para o meu quadro, tá bom? O que eu fiz aqui inicialmente? Eu peguei as informações que ele me deu ali no enunciado, ignorei o B está para 7, porque primeiro eu vou descobrir o valor de A. É uma igualdade entre três razões. Proporção é uma igualdade entre razões. Entre duas, entre três, entre quatro. Beleza. E aí, primeiro eu peguei a primeira razão que tem número, né? Com a segunda razão para poder descobrir o valor do A. Que aí eu fico com uma incógnita só. E depois eu faço a terceira, que é o B está para 7. Bom, galera. O 24 está para 4. Daria para você simplificar logo por 2, né? Que aí facilitaria teu cálculo. Ficaria menos 12 está para 1, assim como o A está para 5. Aí fica até melhor. Professora, eu não quero simplificar não. Tem algum problema? Não. Pode deixar do jeito que está. Multiplicando cruzado. Aí vamos lembrar da proporção, da propriedade fundamental da proporção? O que diz a propriedade fundamental? Se eu disse que isso aqui é uma igualdade, é porque é uma proporção. O que é a proporção? É uma igualdade entre 2, 3 ou até mais razões. Vou multiplicar cruzado. Então, primeiro, eu multiplico sempre a linha que tem a letra, né? Que nesse caso é o A. A vezes 5, A. Ah, eu esqueci de colocar o menos 1 aqui, perdão. A vezes menos 1, menos A. 5 vezes menos 12, menos 60. Olha o que aconteceu. Já basicamente acabei a minha equação. Eu já descobri o valor do A. Só tem um detalhe. O A está negativo. E a letra nunca pode ficar negativa. O que eu preciso fazer? Multiplicar por menos 1. E aí eu vou ter A é igual a 60. Beleza? A mesma coisa você vai fazer agora para o B. Só que você vai usar a mesma razão aqui, que é a única razão que você tem com números. E agora você, ao invés de usar a segunda, você vai usar a terceira, que é para poder descobrir a outra hipócrita, que é o B. Então vamos voltar para lá. Usando a terceira razão agora, que é o B, você vai fazer do mesmo formato que a gente fez aqui. Menos 24 está para menos 2, assim como o B está para 7. Simplifica o 24 por 2, vai ficar menos 12 está para menos 1, assim como o B está para 7. Multiplica cruzado, você vai obter B igual a 84. Aqui, do enunciado que eu peguei, eles fizeram de um jeito mais rápido, mais prático, mas você pode seguir o padrão que eu fiz aqui no quadro, que geralmente é o que a gente fazia lá no sétimo ano. Tá bom? Essa propriedade diz que se eu quiser somar os antecedentes e os consequentes, ou subtrair os antecedentes e os consequentes, eu mantenho uma razão. Isso continua sendo mantido essa ideia de proporção, que é a igualdade entre todas essas razões. Beleza? Você vai entender por que eu falei sobre essa propriedade, por que ela é tão importante ao longo dessa aula, como eu já disse, tá bom? Vamos lá. Grandezas proporcionais, o que significa isso? Aonde que eu utilizo isso? Existem dois tipos de grandeza. A grandeza diretamente proporcional e a inversamente proporcional. Qual é a diferença de uma para a outra? É que a diretamente proporcional é quando as duas grandezas aumentam ou quando as duas grandezas diminuem juntas, quando acontece a mesma coisa. E a inversamente, o que é a ideia de inverter, galera? Trocar. A inversa é quando uma aumenta e a outra diminui, ou uma diminui e a outra aumenta, né? Enfim. Temperatura, distância, população, tudo isso dá a ideia de grandeza, porque grandeza é tudo que pode ser medido ou contado. E aí a gente vai bater um papo sobre isso. Existem grandezas diretamente ou inversamente proporcional? Como eu disse, a diretamente, ela dá a ideia de aumentar ou diminuir na mesma proporção. Qual é o exemplo? Tempo e distância. Quanto maior for o tempo que eu ficar na estrada, mais eu vou andar, né? Maior vai ser a distância que eu vou percorrer. E a mesma coisa acontece ao contrário. Se eu ficar, por exemplo, se eu ficar dois minutos na estrada, se eu ficar um tempo curto na estrada, eu vou percorrer um tamanho pequeno de estrada, né? Então, quanto maior o tempo, maior a distância. Tá vendo que as duas grandezas, quando uma aumenta, a outra aumenta também? Agora, se eu diminuo a distância, consequentemente, eu vou diminuir o tempo. Se eu quiser ir da minha casa para a escola, como a escola é pertinho, eu chego rápido. Então, quanto menor a distância, menor é o tempo. Agora, se eu quiser ir da minha casa, enfim, para São Paulo, eu vou demorar muito mais, porque a distância da minha casa para São Paulo é muito maior. Logo, o tempo que eu vou gastar também é maior. Beleza? São grandezas diretamente proporcionais. Inversamente, ao contrário. Qual é o exemplo? Velocidade e tempo. Velocidade, pensa no carro, né? Se eu ando a 40 km por hora, eu estou andando muito devagar. O que vai acontecer? Se eu estou andando devagar, eu vou demorar muito para chegar. Então, se a minha velocidade é pequena, o tempo que eu levo para chegar na escola é grandão. Por quê? Porque eu estou andando muito devagar. Agora, se eu meto o pé no acelerador, se eu ando, sei lá, a 110 km por hora, eu vou chegar muito rápido na escola. Por quê? Eu vou aumentar a minha velocidade, consequentemente, o tempo vai diminuir. Eu vou chegar rapidinho. Eu vou chegar, sei lá, em 5, 10 minutos na escola. Porque a minha velocidade está muito alta. A minha velocidade é 110 e o tempo vai ficar pequenininho, porque eu vou chegar rapidinho na escola. Então, a ideia de ser diretamente proporcional é quando as duas grandezas aumentam ou as duas diminuem ao mesmo tempo. Acontece a mesma coisa. Inversamente proporcional, acontecem coisas inversas. Uma aumenta, a outra diminui, uma diminui, a outra aumenta. Foi? Aonde que eu aplico isso? Na regra de 3. A gente vai ver daqui a pouquinho. Agora, existe uma observação bem importante. Costumo dizer que é meio obspar, que vocês vão lembrar disso, mas para quem não sabe, vamos falar do padrão. Existem situações que não há proporcionalidade. Por exemplo, idade e tamanho. O fato de você ser mais velho não significa que você vai ser maior. Então, não é porque hoje eu tenho 10 anos e meço 1,5 metro, que com 20 anos que eu vou dobrar a minha idade, eu vou dobrar também o meu tamanho. Isso não tem nada a ver. Idade não tem nada a ver com tamanho. E tamanho não tem nada a ver com idade. Eu posso ser muito velha e ser pequenininho, que é o que acontece com os idosos. Quanto mais velho ele vai ficando, menor parece que fica também. Então, não são coisas proporcionais. Não tem nada a ver. Mas existem situações que são proporcionais. São diretamente, inversamente proporcionais. Primeiro, a gente vai falar da divisão diretamente e inversamente proporcional para depois falarmos da regra de 3. O que é uma divisão diretamente e inversamente proporcionais? Imagina aqui o exemplo. Eu tenho o número 360 e eu quero dividir esse número em partes diretamente proporcionais. A 2, 3 e 5. Galera, se eu estou dividindo em partes diretamente proporcional, eu não vou precisar inverter nada. E para que serve esse tipo de enunciado? Geralmente funciona com herança. Ou, às vezes, quando você entra num negócio e você tem sócios, nem todo mundo tem a mesma porcentagem. Porque quando você tem 360 e você quer dividir em partes iguais para 3 pessoas, você pega o 360 e divide por 3. Mas e quando você tem um negócio, por exemplo, você tem uma herança e você não quer dividir de maneira igual para os seus 3 filhos. Você quer que um receba mais, que o outro receba menos e que o terceiro filho receba menos ainda. E aí, como é que você vai fazer essa divisão? É aí que entra essa parte do conteúdo. Tá bom? Eu quero pegar o 360 e dividir em partes diretamente proporcional ao número 2, ao número 3 e ao número 5. O que eu fiz primeiro? Primeiro, eu quero dividir o 360 em três partes. Não são partes iguais, mas eu quero dividir em três pedaços. Então, o primeiro pedaço eu chamei de A, o segundo pedaço de B e o terceiro pedaço de C. O que acontece? Se eu quero dividir cada pedaço proporcional a 2, 3 e 5, eu coloquei o A proporcional a 2, tá vendo? A está para 2, assim como o B vai ter que estar para 3, assim como o C tem que estar para o 5. Como é que eu faço essa conta? Usando a propriedade que eu falei para vocês. Lembra? Se eu quiser adicionar os antecedentes e adicionar os consequentes, eu mantenho a minha proporção. Como aqui, na parte anterior do meu slide, eu falei de uma soma, eu falei que o pedaço A mais o pedaço B mais o pedaço C vai ter que dar o 360, que é o número inteiro que eu quero dividir. O que eu pensei? Vou usar aquela propriedade. Peguei e somei os três antecedentes e somei os três consequentes. A soma dos três antecedentes vai dar 360, que é o que a gente tinha falado lá no slide anterior. E a soma dos três consequentes dá para a gente resolver, porque é número, não é letra. Quando é letra, a gente fica na dúvida, porque a gente não sabe o valor da letra. Mas quando é número, é só, literalmente, você somar. 2 mais 3 mais 5, 10. Sendo que 360 sobre 10 dá para simplificar, né? Vai dar 36 sobre 1, que é a mesma coisa que 36. O que eu faço agora? Agora, cada parte da minha razão vai ser igualada a 36, né? Tudo isso aqui é uma igualdade. Todos esses pedaços são iguais. E aí, vou mostrar para vocês mais ou menos a proposta, tá? A está para 2, assim como B está para 3, assim como C está para 5. Isso é igual ao somatório que a gente já tinha achado ali, né? Que é 36 está para 1. Na verdade, era 360 está para 10. Só que simplificando, 36 está para 1. Aí, o que vai acontecer, galera? Preste atenção aqui, ó. Vou melhorar aqui o foco do quadro. Galera, tudo isso é uma igualdade. São coisas todas iguais. Qual você vai pegar? Você tem que fazer sempre de 2 em 2, né? Para poder fazer a propriedade fundamental, que é produto dos extremos é igual ao produto dos meios. E aí, qual que eu vou escolher primeiro? Sempre eu vou ter que pegar cada uma dessas e igualar com a última. Porque a última é a única que eu possuo só número. Essa aqui tem uma letra que eu vou ter que descobrir. Essa segunda razão também tem uma letra que eu tenho que descobrir. E a terceira razão também tem uma letra que eu também tenho que descobrir. Todas elas eu vou ter que igualar uma de cada vez ao único número que eu tenho, que é 36 está para 1. Então, vamos embora. A está para 2, assim como 36 está para 1. Primeiro peguei a primeira razão com a última. Esquece essas aqui do meio. Todas são iguais. Você vai pegando sempre de 2 em 2 na ordem que você preferir. Agora aplica a propriedade fundamental. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. A vezes 1 é o A. 2 vezes 36, 72. Então, eu já sei que A vale 72. A mesma coisa agora, agora esquece o A, que a gente já resolveu. Sobrou o B e o C. Vamos na ordem? Vamos pegar o B? O B e vamos igualar com quem? Com 36 está para 1. Por quê, professor? Porque é o único número que eu tenho. A menina dos meus olhos está aqui, no meu número, porque é ele que vai fazer eu descobrir os outros valores que estão aparecendo aqui como encódromo. Então, vamos primeiro agora aqui. B está para 3, assim como 36 está para 1. Mesma coisa. Produto dos extremos é igual ao produto dos meios, propriedade fundamental. B vezes 1, B. 36 vezes 3, 108. Pronto. Achei o A, achei o B. Agora, para fechar, falta achar o C. Mesma ideia. C está para 5, assim como 36 está para 1. Multiplica cruzado, né? Por quê? Produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Essa é a propriedade fundamental. Quase todas as questões você vai ter que acabar utilizando ou pensando nela, tá bom? E aí vamos fazer. C vezes 1, C. 5 vezes 36, 180. Fechamos aqui. Então, agora nós descobrimos o valor de A, o valor de B, e descobrimos também o valor de C. Lembra lá no começo que a gente tinha dito que as três partes divididas daria 360, que era o total que eu queria fazer a divisão? Eu queria pegar o 360 e dividir em três partes. Uma parte era proporcional a 2, uma parte era proporcional a 3, uma parte era proporcional a 5. O que eu fiz? Quando eu quero dividir em três partes, eu peguei três letras com as quaisquer do alfabeto. A, B e C. A soma dessas três partes tem que dar o total, que era o 360. Então, eu peguei A mais B mais C tem que dar 360. Show! Se eu estou envolvendo os meus três antecedentes numa soma, o que eu vou lembrar? Da propriedade. A propriedade me diz que eu posso somar todos os antecedentes e somar todos os consequentes, que eu continuo mantendo uma proporção. Então, o que eu fiz? Somei os antecedentes, que deu 360. Somei. Como é que eu sei que dava 360? Porque foi o dado da questão lá no começo. A mais B mais C é igual a 360. Agora, galera, a gente vai para o exemplo das divisões inversamente proporcionais. Tá bom? E aí, o exemplo diz o seguinte. Eu quero dividir o número 496 em partes inversamente proporcionais. Aos números 2, 3 e 5. A proposta é a mesma que a gente utilizou no exemplo anterior. A gente vai pegar o 496 e vai dividi-lo em três partes. Só que não são partes iguais. Porque se fossem partes iguais, era muito simples. São três números, né? Como se fossem três pessoas. Pessoa 2, pessoa 3, pessoa 5. Pega e divide esse número por três, né? Porque são três pessoas ali que eu vou dividir. Só que o caso é diferente. Eu não quero dividir de maneira igual. Tanto é que eu falei que eu quero dividir de maneira inversamente proporcional, número 2, 3 e 5. Se fosse de maneira igual, era só dividir pelo número que eu quisesse. Como não é de maneira igual, primeiro eu preciso saber se é diretamente ou inversamente. Se for diretamente, não precisa trocar nada. Se for inversamente, tem que inverter. Como? Antes de qualquer coisa, você vai colocar A mais B mais C igual a 496. Por quê? Eu vou pegar esse número e vou dividir em três partes. Então, eu vou pegar três valores, né? Três letras do meu alfabeto para representar os valores que eu quero achar. E aí, eu chamei de a primeira parte de A, segunda de B, terceira parte de C. Até aí, tudo bem. Como eu quero dividir em partes inversamente proporcionais, eu vou ter que inverter o 2, inverter o 3, inverter o 5. Então, o primeiro número vai ficar, né? A está para o inverso de 2. Quem é o inverso de 2? 1 sobre 2. Porque o 2 é como se fosse 2 sobre 1, né? O inverso dele é trocar o antecedente pelo consequente. Como não tem consequente, é como se fosse o 1. Então, invertendo 1 sobre 2. A mesma coisa é o 3, a mesma coisa é o 5. Quando a gente monta a proporção, fica muito mais feia do que é diretamente proporcional. Justamente por trazer essa ideia de inverter e de troca. E aí, ó, o que que acontece? Utilizando a propriedade, aquela mesma propriedade que a gente usou no exercício anterior, o que que eu tenho, ó? A mais B mais C, eu sei que é 496. Que era o detalhe aí da questão, né? Que eu já tinha descoberto. Que a soma desses três valores vai dar o total da parte que está sendo dividida. 4, 9, 6. E a parte de baixo, que é 1 sobre 2 mais 1 sobre 3 mais 1 sobre 5, tem que fazer MMC, porque eu estou lidando com fração. E aí, olha aqui para o meu quadro, ó. Olha o que acontece. Quando você faz 1 sobre 2 mais 1 sobre 3 mais 1 sobre 5, qual é a primeira ideia aqui? Tentar igualar os denominadores, porque eu não posso somar nem subtrair nenhuma fração quando os seus denominadores são diferentes. Então, eu igualei os denominadores através do MMC e fiz aquele processo básico. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. E aí, ó, 30 dividido por 2, 15. 15 vezes 1, 15. E assim eu fui fazendo. Então, o número que agora que o denominador já é igual, eu posso cancelar esse denominador para ficar só com os numeradores. Então, ficou 15, 10 e 6. Aí, voltando aqui para o nosso slide, ó, como o cálculo já está montado aqui, vamos voltar para cá. E aí, eu tenho, ó, A mais B mais C é igual a 496. 15 mais 10 mais 6, que são os números que nós achamos até aqui no quadro, é igual a 31. 496 sobre 31 dá para simplificar ou dá apenas para poder dividir direto. Vai dar um valor exato, que é o 16. Então, o que a gente obtém aí da proporção? Que A sobre 15... Vamos voltar aqui para o quadro, ó. A sobre 15, que é o primeiro... Depois que a gente tira os denominadores, vai ficar 15, 10 e 6. Vai ficar A sobre 15 é igual a B sobre o segundo número, que é o 10, que é igual a C sobre o terceiro número, que é igual a 6 sobre o terceiro número, que é o C. Isso aqui é igual a 496, né? Que foi o que a gente tinha falado, que é o somatório daquilo ali. Sobre o 31. Aqui eu coloquei ao contrário, né? Perdão. É C sobre 6. Só que 496 sobre 31, simplificando isso, vai dar 16. Então, o que eu posso fazer? Primeiro, isso aqui é como se fosse 16 sobre 1, igualzinho o exemplo anterior. E aí vai ficar. Primeiro, eu vou pegar a primeira razão. A sobre 15 é igual a 16 sobre 1. Vou calcular. Depois, B sobre 10 é igual a 16 sobre 1, né? B está para 10, assim como 16 está para 1. 6 está para 6, assim como 16 está para 1. O processo vai ser exatamente igual ao que nós tínhamos feito no exemplo anterior. E aí, quais são os resultados que a gente vai achar, né? A única diferença é que antes, ao invés de você fazer direto como a gente fez o outro, antes disso, você tem que fazer o NMC. Então, o inversamente proporcional dá um pouco mais de trabalho justamente por essa proposta de você ter que inverter os valores. E aí, quando você for calcular 1 por 1, você vai ter que A é igual a 240, B é igual a 160, C é igual a 96. Se você somar esses três valores, vai dar o valor total que ele tinha inicialmente para poder dividir os 496. Tá bom, galera? Para a gente fechar aí o nosso módulo, nós vamos falar agora sobre regra de 3. Enquanto eu apago aqui o... Vamos agora aí espelhar nosso último conteúdo do módulo. Fala sobre regra de 3, regra de 3 simples e composta. E nós sempre dividimos a regra de 3 em alguns passos, tá? Primeira coisa é encontrar o problema e aí a gente vai dividir, separar as grandezas, tá? É importantíssimo que a gente coloque no nosso caderno, as cunho, seja lá o que for, cada grandeza que o problema destaca. Segundo passo, identificar se é inversamente ou diretamente proporcional, que é quando a gente coloca as setinhas. Aí é que está a maior dificuldade. Costumo dizer aos meus alunos que se eles acertarem essas setinhas, não tem como errar o final do problema. Quer dizer, tem como a gente sempre consegue errar, né? Mas é mais difícil você errar, tá? E o terceiro passo é fazer a regra de 3, é fazer a proporção, perdão, em cima da regra de 3, que é a ideia de produto dos extremos é igual ao produto dos meios. multiplicar cruzado, tá? Por final, por fim, você acha a solução do seu problema. Vamos lá. Quando a regra de 3 é simples, nós vamos separar em colunas, né? As grandezas do mesmo tipo e quando ela é composta também. Quando a diferença da simples para a composta é que a simples só tem duas grandezas. Então é muito mais tranquilo de você comparar. A composta tem mais de duas. Pode ter três grandezas, quatro, cinco, seis, e assim vai. Segundo passo, determinar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, que é aquela questão das setas. E o terceiro passo é organizar a proporção e realizar a multiplicação cruzada dos valores, como a gente já combinou também. Tá? Vamos para o exemplo. O primeiro exemplo fala de regra de 3 simples, o segundo, regra de 3 composta. A regra de 3 simples é quando eu tenho apenas duas grandezas. Galera, a seta não significa que o número aumenta ou que o número diminui. Pelo amor de Deus, se você tem isso em mente, tira isso agora. Não tem nada a ver. A seta indica quando as duas setas estão para cima, significa que as grandezas são diretamente proporcionais. Tá? Porque quando as duas setas estão na mesma direção, o que é ser diretamente proporcional? é quando acontece a mesma coisa. É quando as duas aumentam ou quando as duas diminuem ao mesmo tempo. Então, se as duas setas estão para cima, significa que elas estão fazendo a mesma coisa. Quando as duas setas estão para baixo, significa que elas estão fazendo a mesma coisa. Porque se as duas estão caminhando para baixo, elas estão indo na mesma direção. O que é seta para cima e seta para baixo? É quando as duas grandezas caminham em sentidos opostos. Tudo bem? Então, a seta indica se ela é diretamente ou inversamente proporcional. Não significa dizer que a grandeza aumenta ou que a grandeza diminui. Tome esse cuidado porque a confusão parte daí. Tudo bem? Então, vamos lá. Embalando alimentos doados para o programa Fome Zero, quatro voluntários gastaram 75 horas. Se fosse possível contar 12 voluntários trabalhando no mesmo ritmo daqueles quatro, em quanto tempo o trabalho teria sido feito? Bom, se eles estão trabalhando no mesmo ritmo, significa que isso é uma grandeza proporcional. Só que a gente tem que saber se ela é diretamente proporcional ou se ela é inversa. Lembra aquela situação, o problema que eu disse que não tem nada a ver com proporção? Que é a questão do tamanho e da idade da pessoa? Não é proporcional, né? Não cresce de maneira direta ou inversamente. Não tem nada a ver com proporção, né? Não tem nenhuma conexão entre eles. Aqui tem, tanto é que ele fala que está trabalhando no mesmo ritmo. Então, eles estão mantendo alguma proporção ali. Vamos saber se é uma proporção direta ou inversa. Primeira coisa, colocar ali as grandezas, né? Voluntários e tempo. São quatro voluntários e são 75 horas. Então, vamos montar aí, ó. Voluntário e tempo. Primeiro, são quatro voluntários gastando 75 horas. Em segundo lugar, nós temos 12 voluntários gastando uma quantidade de tempo que a gente quer descobrir, tá? Próximo passo é colocar as setinhas. Saber se é diretamente ou inversamente proporcional. Galera, presta atenção. Eu tenho voluntários e tempo. Se com quatro voluntários, quatro pessoas trabalhando, eu gasto 75 horas, agora que eu tenho 12 voluntários, eu tenho muito mais gente trabalhando pra mim. O que vai acontecer com o tempo? Vai diminuir. O voluntário, a quantidade de pessoas está aumentando. Tá vendo que essa grandeza aqui, voluntários, está aumentando? Eu tinha quatro voluntários e passei até 12. Então, eu estou aumentando o meu voluntário. Se eu aumento o meu voluntário, eu vou diminuir o meu tempo. Por quê? professora? Porque quanto mais pessoas trabalham, mais rápido elas terminam. Menos tempo elas gastam. Tá? Então, se eu aumento o número de pessoas trabalhando, eu diminuo o tempo que elas demoram pra finalizar aquele serviço. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Porque quando uma grandeza aumenta, quando o voluntário aumenta, o tempo diminui. Logo, se elas são inversamente proporcionais, as setas precisam ficar ao contrário. qual seta você vai colocar pra cima e qual seta você vai colocar pra baixo, tanto faz. Não vai mudar em nada. Tá? Tem aluno que gosta de colocar a seta do voluntário pra cima porque o número aumentou aqui. E aqui do outro lado o número vai diminuir. Né? Tudo bem. Você pode decorar assim porque fica mais fácil? Pode. Você só não pode achar que seta pra cima aumenta e seta pra baixo diminui. Isso não tem nada a ver. Tá bom? As setas é só pra indicar se elas são diretamente proporcional que é quando acontece a mesma coisa e inversamente proporcional que é quando acontecem coisas diferentes. Que é o caso que tá acontecendo aqui. Voluntário aumenta, consequentemente o tempo de trabalho, de serviço vai diminuir. Coloquei setas contrárias pra poder indicar que são grandezas inversas. Na hora de calcular, uma das grandezas eu vou ter que inverter. Né? Tanto faz. Eu posso escolher uma delas. Aqui eu escolhi essa grandeza aqui, ó. 75 sobre X que é a grandeza tempo. 4 está para 12 assim como aí eu inverti a segunda grandeza. X está para 75. Simplifica se você quiser o 4 sobre 12 mas se não quiser pode deixar assim. Multiplica cruzado você vai achar que X é igual a 25. Tudo bem? Processo básico aí da proporção, né? produto dos extremos é igual a produto dos meios depois você multiplicar cruzado vai achar o valor final. A regra de 3 composta é a nossa grande pedra no sapato. Galera, a regra de 3 composta ela tem um detalhe diferente porque ela tem uma grandeza a mais. Então, você não pode comparar de uma maneira tão simples e rápida quanto a gente faz na regra de 3 simples. por isso o nome simples. Aqui, por ser uma regra de 3 composta a gente tem um trabalho muito maior. A gente precisa ter um grau de comparação diferente da regra de 3 simples. Como que funciona isso? Primeira coisa, separa as grandezas, né? Sempre é o primeiro passo. Vamos ler o enunciado. José e Pedro decidiram fazer uma viagem de férias para que o litoral brasileiro... Não, para o litoral brasileiro. Beleza. José, que já havia feito esse percurso, afirmou que rodando uma média de 8 horas por dia a uma velocidade média de 60 km por hora ele tinha levado 6 dias para completar isso aí. Então, daqui eu já consigo perceber as grandezas. Horas por dia, velocidade média e quilômetros por hora. Né? Perdão. Velocidade média e dias. E aí, o Pedro fez a mesma coisa. Ele dirigiu 9 horas por dia em uma outra velocidade média de 80 km por hora e agora ele quer saber, né? Que é que a gente determina a quantidade de dias que levarão para completar o percurso aí da viagem. Então, vamos lá. Primeiro, eu separei horas por dia, velocidade média e dia, que são as grandezas. E coloquei os valores aqui na nossa tabelinha. Na hora de comparar, uma das grandezas vai ter que ser o seu foco. Nesse caso, qual vai ser o meu foco? vai ser a grandeza que possui o X. Tá? Então, eu vou comparar sempre com a grandeza dias. Vai ficar horas por dia comparado com dia, velocidade média comparado com dia. Tá? O dia vai ser meu grau de comparação. Galera, como ele vai ser o meu grau de comparação, eu já vou ter que começar colocando uma setinha para poder começar a comparar através dela. Eu sempre coloco a setinha para cima. Eu acho que fica mais fácil. Gente, a seta não indica... Deixa eu apagar aqui porque eu fiz errado. A seta não indica que a grandeza vai aumentar ou que a grandeza vai diminuir. Tá bom? A seta não significa isso. Ela serve apenas para poder representar se as grandezas são diretamente ou inversamente. Eu estou começando a comparar pelo dia, então, primeiro, eu vou começar... Tem que ter o grau de comparação. Mesmo sem saber se a grandeza aumenta ou diminui, eu já coloco a seta para cima para poder comparar através dela. E aí, agora, eu vou fazer referência com quem? Vou fazer a referência horas por dia e dias. Então, eu vou pegar essa seta aqui e vou trazer para cá. Então, vai ficar horas por dia e dias. Esquece essa aqui do meio, finge que ela não existe. vamos pensar aqui. Se eu andando oito horas por dia, eu consigo fazer o meu percurso em seis dias, se eu agora andar nove horas por dia, eu vou conseguir fazer o meu percurso em mais ou em menos tempo. Pensa. Se eu ando oito horas por dia, eu consigo fazer em seis. Se agora eu andar nove horas por dia, eu estou andando um pouquinho mais por dia. Então, se eu estou andando um pouquinho mais por dia, eu vou acabar chegando em menos tempo. Então, o que vai acontecer? Se eu aumento essa grandeza, essa grandeza que é a grandeza dias, eu vou diminuir. Então, se eu coloquei essa seta para cima, essa seta aqui vai ter que ficar para baixo. Por quê? Quando uma grandeza dessa aumenta, a outra, consequentemente, terá que diminuir. Então, essa seta vai ficar para baixo. Por quê? Porque se eu ando oito horas por dia e eu levo seis dias para poder finalizar o percurso, quando eu andar nove horas por dia, eu estou andando mais tempo por dia. Então, o que vai acontecer? Se eu estou andando mais tempo, eu vou acabar chegando mais rápido no lugar, vou demorar menos dias. Então, essa grandeza aqui aumenta, consequentemente, essa outra grandeza vai diminuir. Então, se uma aumenta e a outra diminui, elas são inversamente proporcionais. Então, se elas são inversamente, proporcionais, as grandezas têm que ficar para o lado contrário. Se eu botei essa seta para cima, automaticamente, essa seta vai ficar para baixo. Tá bom? Agora, a gente vai comparar a grandeza do meio, que é a grandeza chamada velocidade. Vem comigo aqui, ó. Esquece a grandeza horas por dia. Vamos pensar na velocidade. Se eu ando a oitenta quilômetros por hora, eu gasto seis dias para chegar no local. se eu andar oitenta quilômetros por hora, eu estou andando mais rápido. Quanto mais rápido eu ando, menos tempo eu demoro para chegar no local. Então, olha só, se eu aumento a minha velocidade, o tempo que eu levo para chegar no local vai diminuir. Olha o que está acontecendo. Velocidade aumentou e o tempo vai diminuir. Se uma grandeza aumenta e a outra diminui, elas são o quê? Inversamente proporcionais. Se elas são inversamente proporcionais, as setas precisam ficar contrárias, né? Inversas. Se essa seta eu coloquei para cima, essa segunda seta eu vou colocar para baixo. Logo, vai ficar seta para baixo, seta para baixo, seta para cima. Vou apagar aqui só para a gente ver o esqueminha que eu tinha montado aqui. Aqui eu precisei construir junto com vocês. Mas agora analisa aqui comigo, ó. o próximo deixa eu colocar aqui de novo. Bom, então, uma grandeza ficou com a seta para cima e as outras duas ficaram com a seta para baixo indicando serem inversas, serem inversamente proporcionais. Bom, as setas que estão para baixo, como duas setas estão em sentidos contrários, você vai ter que inverter dois lados. como que eu faria isso, tá? Vamos lá. Primeiro, na montagem, você coloca quem tem x separado. Então, ficaria 6 está para x assim como as outras duas grandezas que não possuem o x vão ser multiplicadas uma pela outra. Só que eu tenho que inverter, lembra? Porque a seta está para baixo, né? Então, como as duas setas estão indicando ser inversamente proporcional, eu vou ter que inverter. Então, 8 sobre 9, vou colocar 9 sobre 8, vezes a mesma coisa ali. É 60 sobre 80, vou inverter, vai ficar 80 sobre 60. O que que eu faria? O que que eu faria aqui nessa situação? Eu cortaria o zero, né? Como se fosse uma simplificação por 10. E aí, tira aí o zero. aí ficaria 6 está para x assim como 9 está para 8 vezes 8 está para 6. Tá? Ainda daria para simplificar mais. Daria para simplificar esse 8 com esse 8. Daria para simplificar esses dois. Como eles estão na diagonal, daria para fazer essa simplificação. Ai, professor, eu não gosto de fazer simplificação, eu prefiro multiplicar normal. Beleza, sem problema. Mas aqui dá para simplificar por 8 e aqui também ficaria 1 sobre 1 que aí facilitaria o seu cálculo, né? 6 está para x assim como 9 está para 1 vezes 1 está para 6, né? Porque eu simplifiquei esses dois. Sempre quando tem uma multiplicação você pode simplificar assim na diagonal, tá? Pode simplificar na horizontal e na diagonal também. Só não pode simplificar na vertical. agora não tem mais nada para simplificar, vamos... Ah, tem o 9 com 6, daria para simplificar pelo 3, né? Mas eu não vou simplificar aqui não porque agora os números já estão bem pequenos, dá para fazer. 6 está para x assim como 9 vezes 1, 9. 1 vezes 6, 6. Agora fica mais fácil, dá para simplificar o 9 pelo 6, né? Fica até melhor de enxergar. 9, dá para simplificar por 3 e aqui também dá para simplificar por 3. 9 por 3 vai dar 3, 6 por 3 vai dar 2. Vou continuar aqui nesse cantinho, ó. Então eu vou ficar 6 está para x assim como 3 está para 2. Agora ficou bem tranquilo a conta, né? Ficou bem, os números ficaram bem pequenos, bem menores do que estavam antes. Quando eu tenho uma igualdade entre duas razões, pode aplicar a propriedade fundamental, que é multiplicar cruzado e teremos que 3 vezes x, 3x, 2 vezes 6, 12, 3x é igual a 12, o 3 está multiplicando pelo x, passa para lá dividindo, 12 dividido por 3, x é igual a 4. 4 é o resultado final da minha regra de 3, tá bom? Professora, eu odeio ficar simplificando, ficar cortando zero, não gosto, não consigo, não tem problema, multiplica normal. Você tem que lembrar que o número que está com x tem que ficar isolado e ele sempre vai ser igual à multiplicação das outras duas grandezas que sobrarem. Lembrando que se você coloca a seta invertida, que foi o caso que a gente colocou duas setas invertidas para indicar que duas grandezas eram inversamente proporcionais, então você tem que inverter essas duas grandezas, tá bom? Então não se esqueçam disso, façam a troca e multipliquem, primeiro eu fiz a multiplicação, repeti a grandeza que estava isolada, fiz a multiplicação, depois que eu fiz a multiplicação, apliquei a propriedade fundamental que é pensou e Jesus multiplica em cruz ou produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Tá, galera? É isso, espero que vocês tenham gostado aí da aula, com isso eu finalizei, gravei esses três módulos aí para vocês, qualquer problema podem me perguntar, entrar em contato comigo, aproveitem, mais uma vez eu falo, aproveitem a aula ao vivo, é muito importante a troca com o professor de vocês online, ali na hora, e também aproveitem as aulas gravadas porque também fazem parte do processo, são importantes, e é isso, um beijo, tchau, tchau, até logo! Tchau!